Espírito, Espírito Santo, transforma-me, quero renascer. Espírito, Espírito Santo, transforma-me, quero renascer. Vento do Espírito, sopra neste lugar, faz a minha vida, vem nos renovar. Espírito, Espírito Santo, transforma-me, quero renascer. Espírito, Espírito Santo, transforma-me, quero renascer. Bom dia, bem-vindos queridos irmãos e irmãs, presentes aqui neste Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe. Uma alegria muito grande poder ter a presença de todos vocês aqui nesta sexta-feira especial. Sexta-feira da misericórdia. Uma saudação especial você que está em casa, nos acompanhando através da TV Evangelizar. Você que está em qualquer parte do Brasil, acompanha ao vivo pela TV Evangelizar. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho. Que bom podermos formar essa grande corrente de oração e de intercessão nesta sexta-feira da misericórdia. Você que nos acompanha através dos aplicativos, em qualquer parte desse planeta. Muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para você que está nos acompanhando. Que Deus enche o seu coração de muito amor, de muita esperança, de muita alegria. Eu sou o padre de Irley Moreira, eu sou o parco da paróquia Nossa Senhora da Conceição, no bairro Butiatuvinha, aqui em Curitiba. E hoje é alegria podermos juntos partilhar o amor, partilhar a misericórdia, partilhar a graça do Senhor. Meu irmão, minha irmã, é uma alegria muito grande podermos fazer parte desta família de evangelização. Fazer parte da rede Evangelizar. Eu te convido, nesse momento, a acompanhar um VT, onde temos um convite para você fazer parte da família Evangelizar. Você que é associado, continue fiel. Você que não é, venha fazer parte, venha fazer parte desta família de evangelização. Neste mês de maio, nós entramos na segunda etapa da campanha das Santas Chagas. Contemplando a chaga da mão esquerda, agora com o tema, mansidão pelos jovens. Eu quero convidar você, que acompanha a nossa programação na TV Evangelizar, a entrar conosco pelo telefone 3216060, o DDD41, e fazer a sua doação extra. Vamos juntos levar a força das Santas Chagas, para transformar a vida de nossos jovens, trazendo-os para o caminho do Senhor. Você que já é associado, faça a sua doação extra. Você que não é associado, ligue para este número que está aparecendo aí no vídeo. 41-3221-6060. Venha evangelizar, venha ajudar o Reino de Deus ser propagado para os confins da terra. Mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo. No próximo domingo, outro convite para você. Iniciando o programa, fazendo um convite para você. Primeiro, fazer parte da associação, ajudando na evangelização. Agora, um convite para você vir aqui no próximo domingo. A partir das 15h30, acontece aqui no Anfiteatro das Santas Chagas de Jesus, o programa Domingo em Família. Este poderoso grupo de oração, que acolhe você e toda a sua família, para um dia de descontração, muita música e louvor. Neste domingo, o tema será Minha Casa é a Casa de Deus, com animação do Padre Periquito. Conhece o Padre Periquito? Conhece, né? O pessoal aqui conhece. Então, é ele que vai estar aqui no próximo domingo. Então, não perca esse grande dia. O Padre Periquito estará aqui. Adoração ao Santíssimo Sacramento, com o Padre Lucimar Mendes e muito mais. Chegue cedo, viu? Chegue cedo, para que você possa participar conosco desse momento de fé e devoção. Então, Domingo em Família, aqui na Evangelizar. Você que pode vir, venha participar. Não pode? Participe através da TV Evangelizar. Graças sobre graças, aqui no Santuário. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui nesse Santuário. Te convido agora a nós mergulharmos no amor de Deus. Você que está em casa também. Nós vamos pedir ao Espírito Santo, que esse Espírito venha sobre nós nesse dia. Que possamos experimentar a graça de Deus. Então, vamos pedir ao Espírito Santo do Senhor, que Ele repouse sobre nós. Espírito Santo, repousa. Está soltando a sua voz, está cantando junto. Espírito Santo, repousa. Sobre todos nós, Espírito Santo, repousa. Sobre nós, sobre todos nós, Espírito Santo, repousa. Espírito Santo, repousa. Sobre nós, Espírito Santo, repousa. Espírito Santo, repousa. Vamos pedir a esse Espírito Santo sobre nós. Espírito Santo, repousa. Sobre as nossas famílias. Espírito Santo, repousa. Espírito Santo, repousa. Sobre a nossa comunidade. Espírito Santo, repousa. Sobre a nossa comunidade. Sobre a sua comunidade. Repousa sobre nós Senhor Jesus, nós clamamos, suplicamos o Seu Espírito Santo sobre nós nesse dia Nesta sexta-feira da misericórdia Manifeste a Sua graça sobre nós, Senhor Nós precisamos desse Espírito Repouse sobre nós esse Espírito Venha curar, Senhor, as nossas feridas Venha curar as nossas dores, Senhor Olhe pelas nossas famílias, Senhor, que sofrem Tantas famílias, Senhor, machucadas, feridas Visite, Senhor, os filhos, os casais, os pais Visite com o Seu amor e com o Seu poder Que esse Espírito possa estar agindo, Senhor Transformando, repousa esse Espírito sobre nós, Senhor Nós necessitamos desse Espírito Santo Venha, Senhor, manifeste a Sua graça Manifeste o Seu Espírito Precisamos do Seu Espírito, Senhor Repousa esse Espírito sobre nós Venha, Jesus Manifeste a Sua graça, Senhor Ao glorioso Deus Repousa esse Espírito, Senhor Sobre todos, Senhor Sobre todos nós Espírito Santo Repousa Vem curar Nossos corações Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Repousa Repousa Sobre Nossos O Espírito Santo de Deus Está sobre nós E em nós Está aqui Meu irmão, minha irmã Para sentir no toque do Espírito A doçura do Espírito Santo Que vem sobre nós Vem tocar em nós Glórias a Ti, Jesus Glórias a Ti Por manifestar o Seu poder Por enviar sobre nós O Seu Espírito O Espírito Santo Doce e Terno Obrigado, Jesus Obrigado, Senhor Glórias e glórias a Ti, Jesus Glórias a Ti Vocês estão aqui no santuário Podem sentar Vamos Dar continuidade Ao nosso Livrai-nos do mal O nosso programa Você que está em casa Você pode participar também Telefone para cá 41-3221-6060 Esse é o telefone Para que você possa deixar o seu nome e oração Nós temos uma grande equipe De intercessores Que reza por você Que reza pelas suas dores Que olha pelos seus sofrimentos E coloca aos pés do Senhor Aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo Colocamos nas santas chagas Misericordiosas Do Senhor Os seus pedidos As suas dores Então ligue para cá 41-3221-6060 41-3221-6060 Nesse número Você também pode se tornar associado Da obra Evangelizar Participe Faça parte desta família De evangelização Meu irmão Minha irmã Nós estamos vivendo O tempo pascal Tempo de graça Onde Os apóstolos Fizeram uma grande experiência Profunda experiência Posso dizer Duas A primeira experiência Foi uma experiência Da frustração Eles deixaram tudo Para seguir nosso Senhor Abandonaram tudo Para o seguimento de Jesus Mas de repente O mestre Morreu Foi crucificado A primeira experiência Deles De frustração De desânimo Tudo acabou Essa foi a primeira frustração Mas a segunda experiência É o que transformou A história de cada um deles E transformou O mundo também Eu quero ler para você Meu irmão Meu irmão Uma palavra Uma palavra Que com certeza Vai tocar profundamente O seu coração Abra o seu coração Para que você possa Ouvir essa palavra Atos dos apóstolos Capítulo 2 Abra o seu coração Para que essa palavra Possa te atingir Sempre a palavra Tem que nos tocar Se ela não nos tocar É sinal que nós estamos Com o coração fechado O coração endurecido Essa é a segunda experiência Que os apóstolos Que os apóstolos tiveram Escute essa palavra Os apóstolos de fogo E maravilhava-se De que cada um Os ouvia falar Na sua própria língua Profundamente impressionados Manifestavam a sua admiração Não são porventura Galileus Todos esses que falam Como então eles Como que podemos Todos nós Entender A palavra Na nossa Língua Partos Medos Elamitas Os que habitam Na Mesopotâmia Judéia Capadócio O ponto A Ásia A Frígia A Panfilha O Egito E as províncias Da Líbia Próximas A Sirene Peregrinos Romanos Judeus Os prosélitos Cretenses E árabes Ouvimos-los Publicar em nossas Línguas As maravilhas De Deus Estavam pois Todos atônitos E sem saber O que pensar Perguntavam uns aos outros Que significam Estas coisas Outros porém Escarnecendo Diziam Estão todos Embriagados De vinho Doce Palavra Do Senhor Graças A Deus Meu irmão Minha irmã Que palavra Bela Que palavra Bonita Que nós Ouvimos A segunda Experiência Dos apóstolos Qual foi a primeira A frustração O desânimo Qual foi a primeira A derrota Total Mas agora Eles reunidos No mesmo lugar Que lugar é esse? Onde Jesus Celebrou a ceia Com eles Reunidos No mesmo lugar Ali Eles rezam Frustrados ainda Desanimados Mas não desistiram E rezaram O que que eles pediam? Provavelmente Eles pediam O Espírito Santo Do jeito deles O Espírito Santo O que que aconteceu? A manifestação Desse Espírito De maneira Avassaladora Que transformou Completamente A vida Dos apóstolos O medo O desânimo O fracasso O fracasso A derrota A frustração Caiu tudo por terra Por quê? Porque experimentaram O Espírito de Deus O Espírito Santo Repousou sobre eles A experiência Do Espírito Santo Fez uma transformação Tremenda Na vida Dos apóstolos Fez uma transformação Tremenda Na vida Da igreja Cansaço Desânimo Derrota Não existe mais O que que existe agora? A graça de Deus Os apóstolos Se sentiram Tocados E começaram Então De maneira Poderosa A unção Tremenda A anunciar O reino Aquele reino Que eles começaram A seguir Aquele reino Que eles começaram A ir atrás De Jesus Esse reino Eles começaram A anunciar Lá atrás Não entendiam Que reino Era esse Não sabiam Mas agora Pela experiência Do Espírito Aqui sim O reino De Deus Estavam lá No reino humano Mas agora No reino De Deus Você meu irmão Que talvez está Hoje Prostrado Prostrado Desanimado Derrotado Destruído Faça a experiência Do Espírito Peça o Espírito Santo Nós pedimos No início Espírito Santo Repousa sobre nós Repousa em nós Peça esse Espírito Santo Para que você saia Da prostração Do desânimo Do cansaço E tenha uma experiência Estrondosa Experiência bela Do amor de Deus Sexta-feira Dia da misericórdia Estamos Aos pés Do Senhor Misericordioso Clamando A sua graça Temos aqui Também Imagem De São Bento O homem Que fez Uma grande Experiência Desse fogo Abrasador Fogo Do Espírito Santo É esse fogo Que transforma É esse fogo Que renova A nossa vida Eu te convido Meu irmão Você que está aqui No santuário Vamos fazer a oração De São Miguel Arcanjo Oração de libertação Então por isso Sempre a oração De libertação Nós fazemos em pé Nunca fazemos oração De libertação Sentado Só se nós não podemos Ficar em pé Aí sim Mas sempre Fazemos a oração Em pé Vamos então fazer A oração De São Miguel Arcanjo Para encerrar Esse nosso bloco São Miguel Arcanjo São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Sede o nosso refúgio Contra as maldades Exiladas do demônio Ordene-lhe Deus Instantemente o pedimos E vós Príncipe da milícia celeste Pela virtude divina Precipitai no inferno A Satanás E aos outros espíritos Malignos Que andam pelo mundo Para perder as almas Amém São Miguel Arcanjo Rogai por nós São Miguel Arcanjo Rogai por nós Peço que você continue ligando Você que está na sua casa Qualquer parte do mundo 41-3-2-2-1-60-60 Venha fazer parte Da associação Evangelizar é preciso Deixe também Seu nome Em oração Vamos fazer Um breve Intervalo E voltamos daqui a pouquinho Sobre nós Sobre todos nós Espírito Santo Espírito Santo Pai nosso Que estás No céu Não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mar Pai nosso Que estás No céu Não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mar Eu unidos aqui Só pra louvar Ao Senhor Novamente aqui Em união Algo bom Vai acontecer Algo bom Deus Vem para nós Eu unidos aqui Só pra louvar Ao Senhor Eu unidos aqui Só pra louvar Ao Senhor Pessoal de volta com o programa Livrai-nos do mal Nessa terça-feira Da misericórdia Estamos aqui Direto do Santuário De Nossa Senhora De Guadalupe Em Curitiba Para todo o Brasil Estamos no Santuário Que bom que você Você que está aqui Meu irmão Minha irmã Pessoas chegando Muito bem-vindos A este Santuário A Casa de Deus A Casa De Nossa Senhora Muito bem-vindo Você meu irmão Bem-vinda Minha irmã Podemos sentar vocês Aqui no Santuário Eu convido a você A prestar atenção Você que está Aqui no Santuário E você que está em casa Nós temos uma graça Muito especial De ter aqui Neste Santuário Todas as Segundas-feiras A nossa Noite de Louvor Então Nesta segunda-feira Dia 27 O programa Noite de Louvor Dará continuidade A sua série Maria Desatadora Dos nós E o tema Da quarta noite Será Olha que tema importante Desatai Os nós Da falta de fé Que tema Necessário Desatai Os nós Da falta de fé A pregação Da palavra Será com Tainá Azevedo O louvor Que é mandado Por Ítalo Vilar E o padre Sandro E o padre Sandro Souza Conduz a adoração Ao Santíssimo Sacramento Lembrando que o programa Começa às Dezoito E trinta E você Precise chegar Cedo Para garantir O seu lugar E participar Deste momento De fé Seja solidário E traga Um quilo De alimento Não pericível Para ajudar As famílias Atendidas Pela obra Evangelizar Então convite Para você Imperdível Noite de Louvor Aqui No Santuário Nossa Senhora De Guadalupe Meu irmão Minha irmã Você que está aqui Nesse Santuário Você que está Na sua casa Eu te convido A fazermos Uma oração Do Espírito Santo Agora Hoje o tema É Espírito Santo Repousa Terminei o bloco Dizendo Muitas pessoas Estão Prostradas Desanimadas O Espírito Transforma Então permaneçam Sentadas Mesmos Você que está Aqui no Santuário Feche os seus olhos Se puder Inclinar a cabeça Incline E abra o coração Para Deus Você que está em casa A mesma coisa O padre vai fazer Essa oração Desejo ardentemente Que ela atinja O seu coração Lá no fundo Pedindo ao Espírito Santo Que vem Trazer essa cura Necessária Para que você Possa sair Da prostração Do cansaço E do desânimo Vinde Espírito Criador Visitai As nossas mentes Infundi o amor Nos nossos corações Tornai vigorosos Os nossos corpos Enviai Senhor Vosso Espírito E tudo será Criado novamente Ordenai minha cabeça Tornai sereno O meu coração Fazei-me entender As coisas retas Dai forças Ao meu pobre Ao meu pobre ser Suplantai esta minha Inveterada fraqueza Por vossa Fortaleza Criadora Ordenai meu coração Visitai a minha Pobre alma Sede vós Minha boa Companhia Enchei meu peito Gelado Com o calor Da vossa Graça Vinde Espírito Criador Transforma Este caos Cultural Cultural e social Num verdadeiro cosmos De beleza E de harmonia Onde os homens Vivam como irmãos E como os filhos De Deus Vinde Espírito Santo Convertei-me Artífice Dessa transformação Salvadora Vinde Espírito Recriador Renovai conosco Também as estruturas Inculturai na nossa Na vida dos nossos Povos E no coração Dos nossos Concidadãos Vinde Espírito Santo Renovai a face Da terra Enchei meu coração De amor Nos outorgue O mais sublime Dos dons O da sabedoria Que é precisamente O dom que aperfeiçoa E sublima A virtude da caridade O amor Um dom que supera Todo o raciocínio humano Que nos oferece Uma ciência intuitiva Um instinto sobrenatural Um conhecimento saboroso Experimental de Deus Amém Que esse Espírito nos envolva Que esse Espírito Venha sobre nós Nos curar Meu irmão A experiência Que os discípulos fizeram Foi do amor Essa experiência Que nós queremos fazer também A experiência do amor São Bento Era o homem do amor Da ternura E nós vamos agora Fazer a benção Da medalha A benção da medalha Daqui a pouco né Daqui a pouco a benção da medalha Vamos fazer a oração de São Bento Você que trouxe a sua medalha Para ser abençoada Vá preparando A sua medalha Que nós vamos abençoar Você que está aqui no santuário Você que está em casa Pegue a sua medalha Prepare aí Que nós vamos fazer Uma benção especial Para que depois Você possa usar essa medalha Lembrando meu irmão Não é amuleto É um sinal do amor de Deus Então vamos fazer A nossa oração de São Bento E também Abençoar as medalhas Você que está com a medalha Pega a medalha Você que está em casa Segura a sua medalha Para que possamos Abençoá-la O nosso auxílio Está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra Exorcizo-te Medalha Por Deus Pai Onipotente Que fez o céu E a terra O mar E tudo o que contém Todas as forças malignas E todos os exércitos diabólicos Com todos os seus poderes E persuasões Sejam afugentados E extirpados Por meio da fé E do uso desta medalha Afim de que Todos os que a usam Tenham saúde de corpo E de espírito Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Ouvi Senhor A minha oração Chegue a vós O meu clamor O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Bondoso Deus Pedimos a sua benção especial Sobre esses vossos filhos Que vão usar essas medalhas Que essas medalhas Sejam um sinal do seu amor Senhor Que não sejam Para esses vossos filhos Um amuleto Mas seja um sinal Santifique Senhor Abençoe Essas medalhas Essas medalhas Que trazem o sinal Da sua graça E do seu amor Santifique E abençoe essas medalhas Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Meu irmão Minha irmã No final o padre Vai sair aspergindo As medalhas Que vocês Trouxeram E você Em casa Vai poder Receber também Essa benção Especial Agora nós vamos fazer A oração de São Bento Tradicional A cruz sagrada E convido a você A levantar a sua mão E reze com autoridade Nós não podemos rezar De qualquer jeito Nós pedimos o Espírito Santo Ele veio sobre nós Clamamos Então autoridade Dada pelo Espírito Nós vamos rezar A oração De São Bento A cruz sagrada Seja a minha luz Não seja o dragão Meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal que tu me ofereces Bebe tu mesmo Do teu veneno Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Mais uma vez A cruz sagrada Seja a minha luz Não seja o dragão Meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal que tu me ofereces Bebe tu mesmo Do teu veneno Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Com mais autoridade A cruz sagrada Seja a minha luz Não seja o dragão Meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal que tu me ofereces Bebe tu mesmo Do teu veneno Amém Vamos aspergir As medalhas Aspergir o povo de Deus Presente nesse santuário Você em casa Sinta também Abençoado Que essa água Eu possa alcançar A sua vida Me contaram Que o Senhor Ia passar E que havia Uma chance De eu poder Chegar Me disseram Que tinhas poder Pra ressuscitar Fazer o paralítico Andar Ele nasceu Dentro de mim Até Que há muito Eu já não tinha Eu senti Meu coração Eu gritei Para o Senhor Me responder Jesus Filho de Davi Me cura És o Santo De Israel Diante de ti A tempestade Se cala Meu Deus Honra minha fé Jesus Filho de Davi Me cura És o Santo De Israel Diante de ti A tempestade Se cala Meu Deus Honra minha fé Renasceu 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 Dentro de mim Até Que há muito Eu já não tinha Eu senti Meu coração Senhor Eu senti Meu coração Eu gritei Eu gritei Para o Senhor Me responder Jesus Filho de Davi Me cura És o Santo De Israel Diante de ti A tempestade Se cala Meu Deus Honra Minha fé Teve evangelizar Com o programa Livrai-nos o mal Nesta sexta-feira Da misericórdia Você pode continuar ligando Deixe seu nome Meu irmão Minha irmã 41-321-6060 Deixe seu nome Para que você possa Ter aqui A grande família De intercessores Rezar por você Rezar pelas suas dores Pelos seus sofrimentos 41-321-6060 Está no seu vídeo Aí 41-321-6060 Nesse número Você também pode Fazer parte Da família De evangelizadores Sendo um associado Tornando associado Da obra Evangelizar O evangelho Precisa ser anunciado As experiências Que os discípulos Fizeram Com a vinda Do Espírito Santo Em Pentecostes Fez com que eles Não se calassem mais Eles não conseguiam Mais guardar Dentro deles O amor imenso Que eles receberam Do Espírito E eles então Foram para os confins Da terra Mandato de Jesus Foram Anunciar Todos nós Estamos aqui No santuário Até vocês podem sentar Nós estamos aqui No santuário Você que está em casa Como é grande O amor de Deus Esse amor de Deus Ele nos envolve Nos enche Nós não podemos Nos calar Nós não podemos Guardar somente Para nós Nós precisamos Anunciar Jesus Cristo A comunidade Que Jesus fundou Porque ele fundou Uma comunidade Ali A manifestação Do seu Espírito Ele funda Uma comunidade Essa comunidade Está enraizada Em que? No amor Durante todos esses dias Nós temos ouvido Falar tanto do amor Permanecei no meu amor Jesus convida-nos A permanecer No seu amor Para que ele permaneça Em nós É esse amor Meu irmão É esse amor Meu irmã Que o Senhor Jesus Enraizou A sua comunidade É esse amor Que nós devemos Procurar viver A cada dia É esse amor Que os apóstolos Transmitiram É esse amor Que os apóstolos Anunciaram A comunidade Em Jesus Cristo Enraizada No amor É interessante Como nós ouvimos Ali A manifestação Do Espírito Foi de uma maneira Avassaladora Um fogo Que veio Avassaladora Moveu Removeu As estruturas Todas Mas só que Ao mesmo tempo Do mesmo jeito Que ele veio De uma maneira Avassaladora O Espírito Vem de maneira Doce Terna Invadiu o coração Dos apóstolos De maneira Terna Manifestou De maneira Avassaladora Mas o toque No coração Dos apóstolos Foi de maneira Terna Essa experiência Que nós Devemos buscar Fazer O Espírito Vem De maneira Avassaladora Mas o toque No nosso coração É de maneira Muito terna Muito doce O Senhor Pelo Espírito Não nos invade Não invade Precisamos permitir Que ele venha Nós pedimos Repousa O seu Espírito Sobre nós Senhor Mas esse Espírito Vem de maneira Muito doce Muito terna Você meu irmão Minha irmã Pode fazer A mesma experiência Pode fazer A mesma experiência Dos apóstolos Pergunto pra você Qual que é a diferença Sua Com os apóstolos Qual é a diferença Nenhuma Os apóstolos E nós Somos Iguais Pessoas Mas por que então Que eles experimentaram O amor Por que que eles Experimentaram O Espírito Santo Porque eles pediram Eles pediram Eles rezaram Estavam lá No cenáculo Frustrados Desanimados Mas mesmo Na frustração Na prostração Não desistiram Eles rezaram Eles clamaram Eles pediram E manifestou O Espírito E a transformação Da vida deles Foi imensa Nós somos Iguais Os apóstolos Iguais Os apóstolos Tinham Os sonhos deles A vida deles Os projetos deles Mas tiveram coragem De dizer sim A Deus A experiência Que eles fizeram Transformou Completamente A história Completamente A vida Mas por que Porque eles pediram Por que será Que nós não conseguimos Muitas vezes Fazer a mesma Experiência Será porque nós Não pedimos Ou nós não sabemos Pedir Nós não pedimos Ou não sabemos Pedir Nós precisamos Pedir Se nós não sabemos Pedir Que o Espírito Venha Nós precisamos Pedir Que o Espírito Reze em nós Então Senhor Eu não sei Rezar Eu não estou Sabendo pedir Deve ser por isso Que eu não estou Conseguindo experimentar Esse amor Mas Que o Espírito Santo Reze em mim Porque eu quero Eu quero Eu sou igual Os apóstolos Eu quero Experimentar Essa oração Que devemos fazer Pedir Que o Espírito Santo Reze em nós Para que experimentamos O amor De Deus A comunidade De Jesus Ela está Marcada Pelo amor Nós Cristãos Devemos Ser reconhecidos Pelo amor Os discípulos Os primeiros Discípulos De Jesus Eram reconhecidos Por que? Porque eles amavam Tinha uma capacidade De amar Nós também Precisamos ser reconhecidos Pela nossa capacidade De amar Amar Programa Livrai-nos do mal São Bento O homem Que amou O homem Que ensinou Amar Que nós também Possamos Amar Amar Intensamente Deus te abençoe Meu irmão Deus te abençoe Minha irmã Muito obrigado Pela sua audiência Pelo seu carinho Você que está aqui No santuário Que bom que você rezou Junto Imagina a força Que nós temos juntos Rezando Obrigado pela presença De vocês Obrigado pela audiência E pelo carinho Fiquem todos na paz No amor E na alegria De Deus Uma benção especial Pai Filho E Espírito Santo Amém TV Evangelizar A família em primeiro lugar O santo de Israel Diante de ti A tempestade A família em primeiro lugar Tchau E Tchau Obrigado.